Muitas vezes as empresas pegam qualquer um que está entrando ali, na verdade joga para o Google e Facebook para retagiar. O que a gente acredita é o seguinte, vamos montar a audiência, ver se é o público alvo mesmo para ti e mandar aí sim fazer isso, para tu ter uma taxa de conversão mais alta. Porque o que a gente está vendo é que o modelo digital não está ficando de pé, porque o custo de aquisição do cliente é muito mais alto do que o tempo de vida do cliente na empresa. Então quanto mais cliente tu ganha, mais tu perde. Não faz sentido. Jaime, cara, primeiro eu queria te agradecer por receber a gente aqui. Eu sou um fã do seu trabalho, admiro muito tudo que vocês construíram. Cara, conta um pouco como é que é empreender em Santa Catarina e criar um monstro desse tamanho, referência número um. Obrigado por ter me convidado. Na verdade empreender em Santa Catarina no Brasil é um desafio. Comecei, na verdade, trabalhando na área executiva, então fui executivo da Perdigão, Secrisa. Depois eu resolvi empreender em uma área de inteligência artificial. Mas isso era uma tese de doutorado que eu estava fazendo, um negócio que era bem... Bom, se comparar antigamente com agora não tem nada a ver, literalmente. Mas em 2009 que a gente começou mesmo para resolver um problema, que acho que isso que é legal que é o tema, de como que a gente conseguir ajudar a Porto Belo a vender mais e melhor e de forma mais planejada. Porto Belo é aquela indústria cerâmica lá do Sul. Eu acho que é a moda América Latina. Então esse foi o nosso primeiro desafio, criar uma plataforma que ajudasse os nossos clientes a vender mais e melhor. Então é isso que motivou o Anel a escrever essa plataforma como um todo. Hoje a gente está em mais de 17 segmentos de mercado aqui no Brasil. Começamos a expansão nos Estados Unidos e agora na Europa. Então eu acho que tem bastante coisa interessante para falar. E ainda tem muita jornada pela frente. Muita jornada pela frente. Assim, um dos grandes desafios que eu vejo nos empreendedores é a definição de qual mercado que ele vai atacar. E eu imagino que vocês, além de tudo, ajudam muito nisso. Cara, como é que surgiu? Foi a demanda? Como é que você achou? Que cluster você encaixaria a sua solução? Foi muito por demanda. Na verdade, ali tem alguns pontos da Nel que eu acho super importantes. Essa é o início da Porto Belo, em 2009. Em 2012 a gente virou empreendedor Endeavor. Endeavor Brasil nos ajudou muito com os mentores. A gente teve mentoria com o Laércio Cosentino, com o Marta Escobar, com o Silvio Genesini, com o Mauro Muratório. Então, ali eles nos ajudaram a começar a organizar a empresa. Ela nasceu com uma base tecnológica muito forte, mas com uma base de mercado de vendas muito fraca. Em 2013 a gente virou empreendedor Endeavor Internacional. Esse foi um salto grande porque muitos fundos de investimentos ficam monitorando as empresas que viram empreendedores Endeavor. E ali a gente recebeu um investimento da Accel Partners, junto com a Monaxx e com a Endeavor Catalyst. E foi bem interessante, porque quando eles vieram fazer a Deal Diligence, teve uma hora que o pessoal pediu, eu queria falar com o CSO de vocês, eu queria falar com o CMO de vocês. Eu falei, pode parando e vai falando, porque não tem ninguém dessa área aqui não. O cara até brincou, como é que vocês vendem? Eu falei, a gente vende no boca a boca. Era uma desorganização total, a gente não tinha área comercial. Isso era em 2014. Em 2014, quando eles investiram na empresa, a gente começou a montar a área comercial. Hoje eu diria que um dos pontos fortes da NEO é a área comercial. Obviamente por quê? Porque se a gente tem a pretensão de ensinar o nosso cliente a vender mais e melhor, nós temos que saber vender mais e melhor também. Então a gente está usando a nossa própria plataforma, usando inteligência artificial, machine learning, para detectar o nosso total addressable market, para ver qual é o nosso modelo de propensão de compra, quem é o nosso melhor cliente e assim por diante. Então tudo isso a gente foi construindo com esses fundos que foram nos ajudando. Em 2017, também foi um ponto importante, entraram, a gente fez mais uma rodada, foi capitaneada lá pela Point Break e entrou a KMS e a Pollux. O nosso board member é o Marcelo Kayati. O Marcelo era head de M&A, foi head de M&A durante muito tempo do Credit Suisse, quer dizer, mais uma experiência muito legal que veio a somar com o Kevin Efruse da Accel, que veio a somar com o Eric e a Axel da Monaxx. E na sequência entrou a Temasec, fundo soberano de Singapura, que nos ajuda também com uma visão excelente, essa parte global, exatamente, uma visão global. Hoje a gente tem o Renato Ribeiro como nosso board member. Além disso, a gente pegou dois board members independentes, que é o Walter Longo, tem uma experiência muito legal de marketing, que é uma área que a gente está trabalhando muito forte agora, a área de marketing digital, montagem de audiência para os nossos clientes. E o Andrew Prozes, o Andrew americano, na verdade foi 12 anos, presidente da Alexis Nex, e hoje ele é advisor da Goldman Sachs, é do board da TransUnion, uma experiência internacional bem interessante para a gente. Caraca, animal, cara. Nossa, um segundinho nesse board deve ser... É, é um aprendizado, um aprendizado. Cara, recentemente o Tom Tungs da Redpoint, ele publicou um artigo contando, falando um pouco o apanhado das aquisições que aconteceram nas empresas de tecnologia. E aí ele elege 16 grandes aquisições, e ele faz uma reflexão do seguinte, dessas 16, 7 ou estão em marketing vendas, ou ligam operação com vendas. Então tem LinkedIn, Mirsoft, o iLocker pela Oracle, o Marqueto pela Adobe, e a gente vê que, assim, a grana que antes estava com o CIO está migrando para vendas e para marketing. Cara, como é que você vê toda essa revolução, todo esse cenário de tendo tantos dados, tanta informação, cara, como é que a gente usa isso? O que a gente está enxergando é a mesma coisa, assim, nós desde o início focamos o seguinte, vamos para a cloud, a gente é 100% cloud, a gente acredita muito o seguinte, tem a empresa que está na cloud e aquela que vai para a cloud, todo mundo vai ficar em cloud, pode ser cloud privada, não vai ter opção, vai ser muito mais, não só barato, mas vai ser muito mais seguro, vai ser muito mais econômico fazer isso. E a gente acredita muito também o seguinte, nosso produto é para a atividade fim da empresa, quem tem que usar o nosso produto é a atividade fim, não tem que ser um super usuário, não tem que ser um cara com mestrado em estatística, ou um data science, a gente faz muito um produto fácil. Então hoje na área de marketing, 20% da nossa receita, a gente lançou o produto em janeiro agora, 20% da nossa receita do trimestre já veio da área de marketing, exatamente para ajudar o nosso cliente a fazer um marketing digital muito mais assertivo, com todo respeito a Google e Facebook, que fazem um marketing digital legal, tanto que tem 99% do mercado, mas a audiência que eles montam não é boa, é uma audiência que não é qualificada, isso eu não estou dizendo que é o Jaime que disse, foi o presidente da WPP que me disse isso, eu gasto uma fortuna e a audiência não é bem qualificada, então o que nós estamos entrando agora é exatamente para qualificar a audiência, para dizer, esse é o público que eu tenho que falar, aí pode falar via Google, pode falar via Facebook, pode falar via TV, rádio, jornal, ou via empresa de telefonia, mas você vai estar com a tua audiência muito qualificada para converter melhor. Você captura a partir do site, a partir de diferentes fontes de dados, você consegue tabular e entender o público que tem a maior proporção de compra. Exatamente, a gente coloca, por exemplo, essa plataforma, ela fica hospedada no site, na homepage, no app do nosso cliente, obviamente o cliente fica tentando buscar, identificar quem que está visitando ele, e não estou falando cliente final, é business to consumer não, muito é business to business, então se a minha empresa vende para B2B, e se eu pegar o e-mail, não me interessa o e-mail já e me arroba, interessa sim o depois do arroba, neo.com.br, a neo é uma empresa de tecnologia, que está crescendo, tem essas características, então a gente conectou o mundo digital, online com o mundo offline, exatamente para já dar as características, olha, esse cara que está entrando para ti, é um cara que é teu alvo, está dentro do teu, toda a sua marca, é um cara que tu tens que atuar, esse outro que está entrando aqui, poxa, é um curioso, pode ser, olha, um aluno que está fazendo estágio, não sei onde, não sei, cara, esse manda um folder, manda um prospect, manda um conteúdo para ele, mas são tratamentos diferentes, muitas vezes, as empresas pegam, qualquer um que está entrando ali, na verdade, joga para o Google e Facebook, para retagiar, o que a gente acredita é o seguinte, vamos montar a audiência, ver se é o público alvo mesmo para ti, e mandar, aí sim fazer isso, para tu ter uma taxa de conversão mais alta, porque o que a gente está vendo, é muito modelo digital, não está ficando de pé, porque o custo de aquisição do cliente, é muito mais alto, do que o tempo de vida do cliente na empresa, então quanto mais cliente tu ganha, mais tu perde, não faz sentido. E aí você consegue avaliar, desde pegar um aspecto, por exemplo, como o LTV, que você deu como exemplo agora, e até o canal de aquisição, e dar essa visão completa de como a ti mesmo. Exatamente, a ideia é um 360 mesmo, para a gente, primeiro, com todo respeito ao marketing institucional, mas a maioria do nosso marketing, é o seguinte, converter, nosso marketing tem que converter, vamos gerar o lead, mas vamos converter, para a receita, exatamente, depois a gente pode ir refinando a parte institucional, mas o que a gente está cuidando agora, é exatamente isso, como que eu invisto em marketing digital, e como que eu aumento a minha taxa de conversão, com isso eu reduzo o meu custo de aquisição do cliente, e aumento o meu lifetime value do cliente. Agora, é o seguinte, eu vejo a Nelie muito nos clientes enterprise, nas grandes contas, nas grandes empresas, as maiores empresas usam, Sim. hoje vocês estão criando algum tipo de estratégia, para descer essa pirâmide, para conseguir, por exemplo, a Growth Machine, a gente tem 11 pessoas, essa solução caberia para a gente também? A gente está fazendo isso agora, porque a gente começou realmente no modelo enterprise, então o nosso foco é enterprise, hoje ainda 65% das nossas vendas são enterprise, mas 35% já está vindo do que a gente chama de corporate, ou commercial, e small e medium. O detalhe é o seguinte, o small e medium, para a gente, nós estamos aprimorando a plataforma, para ter o mínimo de contato, nesse possível, vai ser o mais automático possível, o mais automatizado possível, exatamente, para reduzir esse custo de aquisição, uma coisa que nos preocupa bastante, é qualificar bem o nosso cliente, que a gente não quer ter churn do cliente, hoje o nosso churn é positivo, eu faço mais upsell dentro do cliente, do que perco o cliente, e na parte de enterprise, praticamente a gente não perde, então esse é um cuidado, que a gente está tomando, isso é aquilo que você brincou, sobre o nosso board, isso é orientação do board, legal, a gente começou a forçar um pouco, a mão em small e medium, e consegue vender bem, só que depois começa a ter churn mais alto, então peraí, vamos primeiro qualificar bem, a nossa audiência, o nosso público alvo, o nosso cliente alvo, e aí vamos estratificando, mas hoje nós já temos várias startups, usando a nossa plataforma, que legal, a gente tem modelo de negócio diferenciado, tem hoje, tipo, 97% da nossa receita, e receita recorrente, mas muitas delas, a gente consegue montar, modelo de revenue share, com o nosso cliente, que pode ser um parceiro, entende, então por onde a gente vai incentivar, uma startup, poxa, vamos montar esse negócio junto, e vamos ganhar na frente, né, a gente faz um encontro de contas ali, quanto mais você ganhar, mais a gente ganha, vamos crescer juntos, então esse modelo também, a NEO está explorando bastante. Caramba, que legal, cara, agora é o seguinte, uma coisa que eu bato muito, nos meus workshops, é que 80% de todo mundo, que você fala, é uma completa perda de tempo, ou o cara não está pronto, ou o cara não tem dinheiro, ou o cara não tem perfil, com toda essa inteligência de dados, que você está falando, em algum momento, você acredita que a gente vai conseguir tirar esse cara cedo, e aí eu posso diminuir o meu comercial, em 80%, é isso? Eu acho que, nós estamos acreditando muito nisso, toda a parte de inteligência artificial, toda a parte de marketing, learning, você vai conseguir ser muito mais eficaz, o seu modelo preditivo vai ser muito melhor, obviamente a gente tem que pensar em predição, muitas vezes o cara diz, poxa, estou acertando 1%, montei um modelo preditivo, puxa, passei para 3%, na verdade, 1 para 3, é um crescimento enorme, 3 vezes mais, só que é claro, a gente vai refinando isso aí, tem um projeto muito legal, que eu gosto de citar da Amazon, a Amazon está fazendo um teste de um produto, que inverte completamente, o modelo do varejo, o varejo assim, eu compro, ele entrega, a Amazon quer botar um projeto, onde ela entrega e eu compro, quer dizer, ela está dizendo assim, Jaime, eu te conheço, eu sei que você vai precisar, então ela está correndo risco, de eu fazer devolução para ela. Você já ouviu essas histórias, de que a Amazon, ela tem lá, usando o Machine Learning, caminhões rodando pelos subúrbios, porque ela sabe o que vai sair de pedido, você acha que é verdade? é verdade, é para que eles têm aquela velocidade de entrega, que eles têm aí, em algumas regiões mesmo, tipo Nova York, o cara está com o modelo preditivo funcionando, e eu acredito muito nisso, muito. Hoje a gente usa muito Machine Learning, usa também a parte de inteligência artificial, então hoje dentro da NEO, a gente sabe exatamente qual é o nosso cliente-alvo, a gente tem listado, são 201 mil empresas, para ser mais preciso, se tirar o Small & Medium, então esse é o nosso alvo, se esse cara estiver me visitando, se esse cara estiver no site, a única coisa que eu quero saber, é se ele está mais para a área de Sales & Marketing, ou para Risk Compliance, ou para os dois, hoje nós temos clientes que literalmente usam a nossa plataforma, em 19 áreas diferentes. Caramba! Então é, mas eu acredito muito nesses modelos, e cara, a gente está só começando esse assunto, e vai disparar muito rápido. Animal, cara. E assim, Jaime, o que você diria para a galera que acompanha o canal, que assim, cara, preste atenção nisso, porque isso vai ser algo muito importante, essa tendência que a gente está olhando para frente? É, o que eu acho é essa tendência de conexão desses mundos, primeiro, a gente não acredita que tem dois mundos, a gente está falando, ah, estou no mundo físico, estou no mundo digital, tem um mundo só, nós dois estamos conversando aqui, daqui a pouco a gente está no app fazendo outra coisa, bom, nós aqui estamos no mundo físico, mas daqui a pouco a gente já vai para o digital, e são as mesmas pessoas, então, eu tenho que juntar esses dois mundos, para entender não só os dados, mas os comportamentos e os fatos, para eu oferecer o produto correto na hora correta, então, eu acho que, ficar muito antenado com o que está vindo de Machine Learning, com essa evolução dessa parte de inteligência artificial, exatamente para montar esses modelos preditivos, não faria nenhuma empresa agora, independente do segmento, ah, eu vou abrir um consultório médico, eu vou abrir um escritório de advocacia, que não tivesse muito concentrado nisso aí, é alta tecnologia aplicada ao negócio, então, é isso que a gente acredita, por quê? Porque a gente está falando dois mundos, enquanto a gente está conversando aqui, tem gente desenvolvendo computador quântico, daqui a pouco vai ter o tal do terceiro mundo aí, o ser humano não vai parar a inovação dele no smartphone, vem coisa nova aí, daqui a pouco, cara, tem muita gente já está chipado aí, então, a gente tem que estar preparado para integrar isso aí, a gente acredita nesse modelo. Cara, uma das grandes dores que eu vejo nos empreendedores, é conseguir, assim, isso é uma coisa que a gente faz dentro do nosso curso, eu pego a base de clientes desse empreendedor, empreendedor e jogo dentro de um modelo, com o objetivo de tentar achar um cluster, alguma semelhança onde ele foi mais bem sucedido. Hoje, no Nel, você consegue fazer isso? Consegue, eu acho que isso aí, a gente já, vamos começar uma parceria nós aqui, porque a gente tem uma plataforma, que é exatamente para fazer isso. E não necessariamente, correlações óbvias, você consegue ir para um nível mais avançado? Muito mais avançado, e isso que é legal, porque muitas vezes você, junta informações públicas, com informações da própria empresa, para alimentar, então hoje a gente consegue, num nível de refinamento super legal, pegar uma Craft Heist, e dizer o seguinte, enquanto a gente está conversando agora, abrir um novo restaurante em Manhattan, abrir um novo restaurante em Manhattan, a gente já pegou qual é a empresa, já leu o menu do restaurante, e diz ó, o Craft, isso aqui é um restaurante mexicano, categoria B, você tem que vender esse ketchup, esse tipo de mostarda, esse tipo de produto, esse aqui é um japonês, categoria A, você tem que vender esse outro tipo de produto, e o Budweiser, ele está vendendo essas cervejas a esse preço, então o nível de refinamento, por quê? Porque eles integraram a base deles com a nossa, então quanto mais você integrar e agregar dados, mas dentro daquele conceito também, a gente não acredita que, a NEO não comercializa dados, não vende dados, dados para nós é combustível, para entregar conhecimento, então a gente organiza, analisa, entende na plataforma, e aí entrega para o nosso cliente conhecimento, também acho que o mundo agora é de conhecimento. Cara, você falou a questão de comercializar dados e tal, e toda essa complexidade, tem um fantasma grande ao redor de marketing e vendas, que é a lei geral de proteção de dados, tem gente dizendo que vai quebrar, que vai mudar, que as multas são severas, cara, como é que você vê essa virada, você acredita que de fato isso vai entrar em vigor? Eu acredito, acredito que essa área é super importante, muito importante, acredito que ela está bem desenhada, ele se basear em alguns modelos lá do mercado como europeu, GDPR, mas eu acho que montaram um modelo um pouco mais pró-business, e eu também acredito muito no seguinte, eu quero ter o meu sigilo do meu dado, eu tenho que ter todo esse direito, o meu e-mail, o meu telefone, eu não quero que ninguém use, sem problema nenhum. Agora se eu for acessar o Waze, e pedir para ele me ajudar a dirigir, ele vai perguntar, posso usar o teu dado? Eu posso dizer para ele, não, ele vai dizer, ok, não vou te ajudar a dirigir, ou, ou ele diz assim, então eu posso usar, da mesma forma assim, eu quero acessar o teu site, tu está com um conteúdo super qualificado, tu diz, Jairman, deixa o teu e-mail aqui para mim? Não, então tá, então eu não te dou o conteúdo também, eu acho que tem esse trade-in, trade-off que tem que existir, e sempre com respeito, primeiro, cada um, o direito de cada um, se eu quiser dizer, não, esse meu e-mail, meu telefone, eu não quero que ninguém veja, ninguém use, ninguém pode ver, ninguém pode usar, para efeitos de marketing, e vendas. Agora, a partir da hora que eu, me sinta confortável, em realmente, oh, não, amigo, se quiser me acessar por e-mail, sim, mas eu quero esse teu conteúdo qualificado, eu quero que tu me ajude nisso, ou aquilo, então acho que isso aí, é o modelo que é importante, a gente defende muito isso, a gente tem conversado com várias empresas, inclusive grandes varejistas, e muitas delas estão olhando, como dizendo, isso é um assunto de tecnologia, não é um assunto de tecnologia, é um assunto para qualquer empresa do Brasil, qualquer um que tenha uma base de dados, de pessoa física, isso aí, tem que estar com essa lei geral de proteção de dados, na veia, sabendo o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, nós demoramos um ano e meio, para nos preparar, em Portugal, a gente lançou lá, e a tal da GDPR, que ela é mais rigorosa, do que a legislação brasileira, principalmente em termos de pessoa física, porque tem muitos daqueles, o opt-in lá é no papel, que isso, é isso, começa a complicar bastante, e como você faz isso com um site? não, não faz, como é que vão fazer retorno? teoricamente, não poderia se fazer, mas fazem, fazem, é a mesma coisa assim, ah, não posso fazer, eu até perguntei, usam o Waze aí pessoal? usam, sim, mas e aí? esse dado está mais, eu acho que essa lei, é importante para o Brasil, está sendo muito bem conduzida, pelo que a gente está vendo, várias entidades, trabalhando nela, Associação Brasileira de Software, Brascam, Associação Catarinense de Telemática, e muito, prezando, pelo cliente, pela pessoa física, mas também, prezando pelo assunto, de ser pro business. animal, sabe que tem, o pessoal não entende muito de dados, tem uma teoria, da conspiração aí, que o pessoal acha que, eu passei em frente a um local, já começa a me seguir, outro dia um amigo meu, falou o seguinte, que ele estava conversando com a esposa, ele mandou um áudio para ela, falou assim, então, pô, vê se você acha a faca aí, para churrasco, ele disse que entrou no Facebook, tinha um áudio, olha, eu não duvido mais, você acredita nisso? hoje eu uso o iPhone, então a Siri, está atentada ali, para alguma coisa, ela vai usar isso, acredito que, mas quando entra no site, é a coisa mais normal do mundo, você vai lá, no booking da vida, e vai procurar, sei lá, computacionalmente, a gente está preparado, para fazer isso, a gente está preparado, para fazer isso, e tem outro assunto, que é interessante da lei também, por exemplo, eu entrei no site, eu entrei lá, no site da Havan, eu entrei lá, para comprar, sei lá, copo, ele pode me oferecer, os 200 mil produtos, que ele tem lá, não está me ofendendo, de forma nenhuma, porque eu entrei no site, obviamente, se ele pegar o meu opt-in, para me mandar mais informações, sim, se não, morre o assunto ali, mas é uma coisa, que é, essa evolução aí, está rapidíssima, e vem com força total, animal, cara, você está hiper empolgado, com o nosso papo, você está um pouco apertado, mas, assim, a sua trajetória, é uma trajetória, de muito sucesso, mas eu tenho certeza, que tem coisas, que a gente se arrepende, que a gente pode fazer melhor, se você tivesse uma oportunidade, de pegar uma máquina do tempo agora, e ir lá para 2009, o que você diria para o Jaime, para ele fazer diferente, cara? Pô, a primeira coisa, não começa uma empresa, sem ter área comercial, não, não começa, essa é uma dica boa para o Galão, é, o americano, normalmente, vende, e depois constrói, a gente estava construindo, para depois pensar, em vender, acho que a gente tem que ter, um equilíbrio, muito, muito legal, aí, de defesa, meio campo e ataque, mas a nossa área comercial, a nossa área de marketing, tem que ser super valorizada, dentro do conjunto como um todo, hoje, a gente tem uma estrutura grande, lá em Florianópolis, para a área de produtos e tecnologia, aqui em São Paulo, fica a nossa principal estrutura, de marketing e venda, e atendimento ao cliente, e aí, a gente tem uma unidade em Nova York, e outra unidade em Lisboa, mas essa integração, entre os times, aí, é muito importante, então, eu começaria, realmente, já montando, uma empresa, com todos, com todos os players, não deixar para vir um fundo, e dizer, cadê o teu diretor comercial, não tenho vergonha, valeu, e vamos falar da nossa parceria, então, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora, tem interesse, e vamos embora, Obrigado.